Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Cedric aqui no canal do Zang Então na última parte a gente atacou aqui as selvas ao sul do deserto, acho que é o leste, mas deveria ser ao sul E agora a gente vai começar a marchar aqui pra cima dos anões, aqui em cima Pera aí, é aqui mesmo Aí vamos começar a subir o Cedric pra cá, os nossos avançados já estão começando a subir também Não tem mais ninguém pra gente brigar aqui Só espero que vocês não percam a quantidade que vocês pegaram aí, né, porque seria um problema Os outros exércitos já estão subindo, né Deve ter Skaven aqui de monte nessas regiões Não me surpreenderia nem um pouco se tivesse Aqui em cima nós estávamos com os outros dois exércitos, né, que a gente vai começar a atacar aqui Começando aqui pelo Minas de Dracochifre, vamos lá Eles não tem aliados, então a gente só vai pra cima aqui Vamos lutar pra ver e dar uma olhada nesse exército monstruoso que a gente fez aí Ok, não temos magias nesse exército e acho que sinceramente nem vamos precisar Então primeiro a gente vai colocar aqui nosso... Ah, não vou colocar muito na frente não porque eu quero usar bastante os arqueiros aqui Vamos colocar os Ushabits aqui atrás desses enxames O Oster Gigante fica aqui, o Ushabit fica aqui Nossos Abutres aqui, vou separar vocês, tentar separar igual aqui Então sei lá, vocês aqui, grupo 1 Vocês aqui com o dragão, dragão do grupo 2 As minhas Múmias podem ficar aqui... Quero ver se esse exército é viável mesmo, né, vamos ver Nosso Rei da Tumor pode ficar aqui atrás, essa galera Não sai, não fica de volta os caramustros Vamos dar uma olhada aqui então, né Temos aqui nossos Abutres Com o nosso Abutres Gigante aqui Mais pra cá temos as Múmias Um modelo bem bacana aí Pelo menos eu achei bem interessante Aqui temos os Ushabits de Arco Eles dão um dano bacana Seguindo isso temos o nosso Osteo Gigante aqui Nosso Esqueletão Gigante Olha a cara dele que linda, olha o sorriso do Colgate O Shabits que vocês já viram Mais Múmias aqui E aqui temos o Dragão de Kemary Vamos mostrar o dragão Que é esse carinha aqui Parece que ele é feito de ouro, né Muito estranho Enfim Aí aqui temos o Enxame Que quase não dá pra ver Que são literalmente aranhinhas bem pequenininhas Como se fossem os escaravelos lá Temos bem menores aqui ainda, ó Tem que dar um mega zoom Pra eles conseguirem enxergar alguma coisa E é isso, e esse é o nosso exército de monstros Vamos colocá-los à prova Todo mundo que não é arqueiro Pode ir pra cima O Osteo Gigante já tá ali Fazer uma festa Daqui a pouco os Ushabits também já vão estar Essa flecha aqui é como se fosse uma balista O bagulho machuca Tá, vem pegar aqui esses lobeiros aqui Porque eles vão vir pra cima da gente aqui E vão se ferrar um pouquinho, né Pode ir pra cima aqui Pode ir pra cima aqui Lobos, vem também Vocês vão pegar os arqueiros deles aqui Nós do Cagão tem um sopo pra usar Então já pode usar aí Vem pra cima Enxame, vamos lá pra cima Os bichos são rápidos, hein É, como se fossem uns escaravelhos voando, né Porque eles são muito rápidos É literalmente como se fossem uns escaravelhos A velocidade deles é altíssima 76, velho Não tinha visto a animação de combate deles ainda É, o exército aqui não era do mais fraco Dos orques selvagens, né Também não era dos mais fortes Mas Eu acho que é um exército bem viável Só pelo fato dessa perseguição aqui Olha isso aqui, velho É muito rápido, cara Não sei se eles acabam matando alguém alguma hora Mas eles são ótimos pra perseguir O ótimo é que vem essa onda de areia aqui Como se, tipo, tivesse causado uma tempestade de areia O enxame Bem interessante As bombas aqui mataram 30 Nem cheguei a ver muito elas brigando Tava mais focado no resto Mas a gente vai ver ainda Vitória incontestável Ok, a gente vai ocupar esse aqui Espada do Atormentador Aqueles que sofreram o ferimento da lâmina dentada Da espada do Atormentador Não conhecerão somente a dor Sua própria mente será destruída Por alguns terríveis Ela não pode se mexer Ele tira até corpo a corpo Já veio pra ele a espada ou não? Tá, já tá com ele Deu uma travada fenomenal Pra abrir a parada Sei lá por quê Põe a reposição aí Bom, até então eu tô bem contente com esse exército Tiro só isso aqui da cavalaria Acho que é melhor esperar essa rebelião bater neles aqui Do que ir pra cima da rebelião primeiro Porque a rebelião tem um arco negro Então acho que eu vou começar a brigar com os anões aqui São aliados de Barakvar Tô nem aí, bicho Os anões são os primeiros Eu sofri aqui Vou tirar essa daqui Porque o outro já tá nível 2 Vamos colocar aqui Kingslayer de novo Aqui eu posso trocar Essas infantarias Aqui Que tem as alabarda aqui Que eu posso recrutar Essas daqui Tira mais 2 E guerre de necara São bem melhores Como dá pra comparar aqui Então é bem melhor De colocar Acho que só isso Que dá pra colocar aqui Tem cavalaria aqui também Acho que eu vou deixar De cavalaria aqui O rei Cetep Que ao invés de a gente colocar essas carruais A gente coloca cavalaria Esses Corsairs aqui Não, vou substituê-los por cavalaria O que que temos aqui? Espada e escudo Cavaleiros queridos com de lanças É, vamos pegar a espada e escudo Vamos tirar também Esse Corsairs aqui Deixar dois aí Duas cavalarias Três arqueiros Então tira um arqueiro Pega Um arqueiro esqueleto montado Acho que só Também só dá pra recrutar três Então tá ótimo Agora o ultiminho Já vai ter muralha No próximo turno Não posso recrutar nenhum exército mais Só pra confirmar Ok É Bom, agora os meus assaltos Acho que vão subir sozinhos lá Nem vou precisar mandar eles atacarem Seria bom atacar essa facção aqui Porque É aquele tipo de facção Que Tem aquelas guarnições absurdas Então vocês podem dar uma olhada Na guarnição aí É um mix muito estranho Não faço ideia O que que passou na mente Quando eles montaram essas facções? Que tem matadores, peregrinos, goblins, anões, relíquia do graal, flagelantes, scaven Tipo, meu Que que é esbateria de foguetes Que bagaça de facção é essa? E toda cidade que eles pegaram Tem essa guarnição nível 20 Aí você vai ver o que que tem na construção? Nada É muito bizarro isso A gente vai declarar a guerra com certeza Mais de vocês Que eu quero que meus avanços comecem a atacar aí Então pode ir lá, gente Faço até questão de mandar vocês Atacarem esses aí Porque eu não sei se vocês vão, né Dizem que eles são fortes Mas vai todo mundo no mesmo lugar lá Que vai dar certo Cadê a dinastia de Hakafe? A dinastia de Hakafe Só fica escondendo os exércitos Vamos lá, gente Bastante coisa pra pegar Tchau, tchau Tchau, tchau Fizeram a confederação aqui Só precisou de uma ajudinha A gente declara a guerra Vamos destruir a rebelião Boa Machucou um pouquinho o exército Agora vem pra cima de mim Ou não Estamos aqui dando de 10 a 0 Na invasão do caos, né Como eu já disse Que é assim que tem que ser No primeiro jogo A invasão do caos Funcionava muito bem, gente A invasão chegava Aí toda a Norska Virava vassalo Aí o... Nessa época Skelling e Saur Eram as únicas facções de Norska E eles tinham um bug Lá que eles conseguiam Tipo, fazer 8 exércitos Aí você vinha Lutar contra eles E tinha 20 carruagens No exército Era bizarro Só que tipo Vinha muito exército Eu não sei o que aconteceu No dois Que parou isso Vamos lá A gente sobe lá Que tem bastante coisa Pra ser feita Bastante inimigo Mas muito bizarra A guarnição daquela facção Ali, não faz sentido nenhum Muito bem O nome da facção é Seguidores de Murslieb Pô, eu não lembro de ter visto Nenhum lugar da... Das histórias de algumas facções De facções tipo A Bretonha Que segue a lua lá do... Do caos, velho Murslieb Skaven, beleza Orc, beleza Uma esfera Agora Bretonha É muito estranho, velho Bretonha E... Unidades do Império Ajudando isso Sei lá, né A gente vai ter que discutir Só destruir Ok, construtor Construiu sobre os ossos E restos de seus inimigos derrotados Esteve pra gente nas regiões Acompanhando também Das construções Eu poderia tentar fazer Uma emboscada aqui pro... Pro Zag Enquanto a gente... Termina de recrutar ali Vamos colocar aqui Esse negócio aqui da movimento Vamos se aproximar aqui Que deve ter Skavens Cadê o Cetra? O Cetra tá meio longe Vai demorar pra ele chegar lá Ó, em Cambry Não tem interesse muito Em melhorar esse aqui Vou melhorar esse aqui Que é mais importante Liberar aí os cultistas Doze turnos pro crescimento Nível 5 Que também pode melhorar Nisso aqui Na verdade, melhorar a cidade Primeiro, pro nível 4 Aproveitando Pode melhorar essa aqui Se o José cair em emboscada Aqui Tem até pena Das unidades dele Com um exército rápido Desse Atende seu rei Skavens Tá, passa o turno de novo Capaz dos anões ficarem boladinhos também daqui a pouco E virem aqui pra cima da mina Pedra Amarca Aí de boa A gente tem bastante mobilidade aqui pra atacar os anões Veio pra cima E... Tei O inimigo falhou E percebeu sem emboscada Caramba, que pena, velho Tá até triste pra você Ok, não temos magias, né Eu tava com medo deles pegarem essa parte aqui, ó Que eles iam conseguir ficar fora da minha influência Aí eu colocaria aqui, né Porque No restante eu posso botar exército Eles tem bastante montaria aqui O que é um problema pra mim Então eu pretendo eliminar a... A... Essa cavalaria primeiro Vamos colocar aqui os abutres espalhados Galera aqui do Enxame também Do Enxame, né Parece que eu tô jogando de Zerg no Warhammer Nosso Rei do Atombo aqui Eu vou até mandar ele brigar com o Zerg O Zerg não é tão bom em corpo a corpo Continuo espalhando aqui a galera Abutres aqui Osteo Gigante Eu vou colocar ele aqui Junto com os Lushabits Assim a infantaria deles até chegar aqui Já apanhou bastante Nosso Abutres Gigante pode ficar aqui também Múmias Vocês vão se encarregar aqui de brigar com a galera Né galera, rapazes Os Lushabits aqui também Tá, esse aqui eu já posicionei todo mundo Então começa Pausa Abutres Pega essa galera aqui Pega isso daqui Pega isso daqui Aqui 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 Dragão vem aqui Abutres Gigante vem aqui Vem pra cá Osteo Gigante eu vou deixar vocês atacarem quem vocês quiserem aí Múmias se joguem aqui O Shabits aqui Nossos carinha vem pegar aqui Acho que foi todo mundo Só faltam vocês Alguns deles não consegui escapar Mas nem todos O Zerg conseguiu fugir aqui O que vocês pararam de pressão do nada As múmias aparentemente batem em área Interessante Ok, gostei mais ainda dessa unidade agora Tá, os que fugiram aí, deixa quieto Vem pegar outro grupo Eu vou nem usar essa Essa guarnição que chegou aí Ah, e os bichinhos parecem tem surdo psicótico ainda As múmias aqui mataram 47 e a outra matou 94 É realmente uma unidade muito forte Quero ver os cultistas como é que eles são Se são tudo isso também Caraca, o bicho faz um estrago Ataque em área, dano de magia e perfurante, né? Cadê? Dano de magia, perfurante e contra infantaria Caraca, todos os combos bons Tem alguém que não tá perseguindo ninguém Vocês estão Vem pegar essa galera aqui, ó O Abutre gigante pode me ajudar aqui também Sempre esqueço de usar as bombas ou os Abutres Tem mais essa cavalaria também pode ajudar a perseguir aqui Essa aqui vai ser meio difícil de perseguir porque é muito rápido os lobos Dá uma acelerada aqui porque só vão ficar correndo agora Cavalaria, vem pegar as arqueiras aqui Tentar matar o Urzeg também, que é importante Mais uma vez, nosso exército provou funcional aí, então Exército de monstros dos Reis da Tumba, super recomendo, super divertido Vem ver monstros de enxame de escaravelha e Abutre pra todo lado no campo de batalha é muito bom Eu já gostava de fazer exército só com Abutre, agora que tem mais opção Abutre gigante Sensacional Eu não vou nem matar o Urzeg completo porque senão ele vai recrutar outro senhor, né? Vou dar mais uns tapinha nele aí Tá bom, olha Vitória incontestável Ok, vamos aqui pegar o tesouro e o movimento de campanha Ganhamos o atributo aqui, Matador do Verdão Mexeu com o Profeta, mexeu com o Gork Mor Que derrotou o Urzeg e o Profeta Verdão Recicência física, 10% Muito bom Escudo mágico Esse escudo foi encantado por um mago ou abençoado por um sacerdote Para conferir maior proteção ao usuário Acho que eu já pensei no nome pro nosso Nosso queridíssimo Como é que é o nome dele? Retekor? Sei lá Agora vocês querem em paz, né? Tá ouvindo o que tá vindo próximo de vocês? Vamos começar atacando esse exército aqui Que é o Urzeg Terminando de matar ele Aí o outro também ganhou o atributo agora Resistência física é sempre bom Temos agora aqui o inimigo eterno de Nagash Que aumenta a liderança contra os contos vampiros E esse aqui, Usurpador de Ginastias Que tirou a área em pública da província inimiga E resistência ao cerco, menos 4 Que é muito bom Colocar isso aqui Imaculada e liderança mais 15 Porque depois a gente vai lá enfrentar os vampiros, né? Pode pôr a posição aqui Eu tava só checando no Discord aqui Se realmente esse nome aqui não era alguém que tinha colocado Então eu vou colocar aqui Fúria das Dunas Ele representa o poder do deserto aqui O que pode ser acordado por nós Só resolver isso aqui Assim eu posso seguir com outro exército Deixa esse aqui Tira esse Coloca a posição Eles tão vivos ainda? Aonde tem exército deles, mano? Você pode vir em marcha aqui pra torre da Pedra Gamina Deixa eu bater nesses orcs aí Agora eles tão recrutando um exército aqui Ah, aqui ó Aqui ó O exército do Gorfeng Mas eles não tem povoado nenhum Então vocês vão se matar em algum lugar Eles tão recrutando um exército Tenho até medo do que pode sair desse recrutamento Vamos pegar aqui a Montanha Sombria Tem Skaven Tem Skaven, óbvio A guarnição tá de veras interessante Vamos fazer o cerco aqui Também tão em guerra com um cara que é azul, né Nem precisa lutar, na real Quero brigar com os anões Já tem a construção dos Uxha Bits aqui Eu vou deixar Vou deixar esse aqui também Vamos só conseguir guarnição mesmo Ah, Rei Elvis, vamos colocar pra você Deixa eu ver Bônus de vestida É, você tá na Esfinge, então seria interessante O Cédrica continua na sua peregrinação até chegar lá em cima, né Alguma hora ele chega, gente Quantos turnos aqui? Onze turnos ainda, caraca, velho Então pode melhorar esse aqui agora Pode melhorar Firuz aqui também E voltar aqui não é opção agora Porque a gente tá meio ocupado, né Tão brigando com um monte de facção Bom, meus vassalos estão subindo aqui Espero que sim A Cordilíbaros tá meio desanimada da vida, né Eles tão montando um exército aqui Mas tá meio desanimada Passar o turno de novo Olha lá, Cédrica, uma hora você chega Eu confio Tem que aumentar o movimento deles também Eu não sei porque o meu movimento tá pra ficar normal É porque afeta tanto na hora que você não passou o turno ainda Quanto na hora que você passou o turno, né Então eu gosto de deixar o movimento normal quando eu tô fazendo o turno, no caso Não gosto de deixar rápido, então não vou mexer nisso não Isso aí, Libras Vamos pra cima, velho Se não, quer perder a diversão de atacar o novo, o velho mundo inteiro, né Queria eu ter tempo pra atacar o velho mundo inteiro, na real Já estou aqui gravando, hoje é dia 11, seis dias pra nova DLC E sinceramente eu nem sei até onde que eu vou conseguir jogar essas campanhas Mas eu tentei, gente Gravar mais de três episódios por dia é basicamente ficar o dia inteiro trancado no meu quarto E isso não é muito saudável, né Numas tá indo com tudo ali, já tá do lado da cidade que eu pedi Tem uma vantagem de ter vassalos? Se fosse só eu atacando, a gente ia ter cinco exércitos atacando Mas agora a gente tem pelo menos uns 20, vai Contando todas as facções de reis da tumba, se cada um deles tiver cinco, a gente tem pelo menos uns 20 Então, muito bom Onde mais tem livro aqui? Opa! Cala a boa, conselheiro Conhecimento revelado Enquanto estão escavando a cidade da tumba de Líbaras, os escravos encontraram pergaminhos sobre táticas, formações e manobras desconhecidas há séculos Há muito que aprender com essas estratégias antigas Os inimigos terão uma surpresa no último suspiro deles Ataque corpo a corpo, mais 10 para todas as fantarias Caramba Peraí Até os deuses olham com fascino para a Cética, ou deveriam O grandioso rei governará todos, em um vasto império que nenhum monarca vivo jamais poderia construir Isso não é um mero desejo, é o destino se curvando à vontade de Cética ou indefectível Onde mais tem livros aqui? Tem esse aqui de baixo Esse aqui tem que pegar Praga Skavens, que é muito bom Porque todas as regiões que pertencem a nós são afetadas a tempestade de areia Como se fosse aquele ritual, só que você não precisa fazer o ritual Vasos... Essa aqui tem que pegar o que? Cara com oito picos Tá bom Esse aqui tem que destruir esse exército que está aqui perto da Silvânia, eu acho E o restante está tudo no Novo Mundo Esse aqui é o melhor que tem, porque ele aumenta a capacidade de exército e de guarda da tumba Esse aqui vai ser difícil de chegar perto Porque está bem longe Mas eu acho que eu vou mandar o Cética atrás desses livros agora Se bem que eu tenho que fazer a missão de busca dele, né Então vamos aproveitar que eu estou aqui já com o Cética Vamos tentar exportar e fazer essa missão aqui Eu já li esse aqui, né Então vamos lá atacar os Norska Rapaz, esse zoom ali que deu no Senhor de Norska, eu nunca vi nenhuma missão de busca, velho Muito bom Além disso, eu escolho uma formação e começo caçada Já estou avançando Ah, eu tinha perdido uma carruagem, não é verdade Então eu pego mais um aqui para ficar com o Necroteto Para cima que eles tem canhão do inferno lá, velho Não é muito bom ficar esperando não Opa, opa, opa O que temos aqui? Boa tarde, família E aqui, canhão dos infernos, né É vocês que eu quero Boa sorte aí, brigando com o Cética A gente pode avançar, não precisa de todo o exército aqui não Grita aí sangue por Cainy, grita aí Aqui, vocês estão dando uma mega volta aqui, meu parceiro Vocês estão do lado já O restante pode seguir viagem aqui, normal Cura aí essa galera, certo que dá uma explosãozinha aí Dá uma assustada neles Tá, agora aqui, acredito que já vai estar normal a gente fazer isso aqui, né É, só deixar aqui um grupo de salteadores mesmo protegendo Nada que vai me atrapalhar Parou essa graça de ficar atirando aí, meu Tem uma galera lá atrás está escondida da gente A gente segue avançando, sem parar Dividimos o exército aqui em dois Já tem uma galera aqui na frente Salteadores O que é isso aqui? Cavaleiros do caos? Pra cima deles Pode até fechar a formação aqui agora que tem os cavaleiros do caos, né Bom, canhão dos infernos são inabaláveis Então a gente vai ter que ficar brigando com eles por um tempo aí Vamos dar só o setting a primeira aqui na frente, deixa a carruagem vir depois Não sei se consegue finalizar essa galera aí de boa Agora que os cavaleiros do caos viram pra cima Não deixa a esfinge perseguindo não, manda um grupo pequeno de carruagem aqui, ó Esfinge, vem pra cá, pra linha de frente Tá, esse aqui já era Vamos voltar pra cá O plano aqui é cercar os cavaleiros do caos, né Não quero eles escapando Cerco Cerco Certo Cerco 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 Aqui também já apareceu, vou arrumar a formação aqui. Fiquei isso aqui, gigantes, de boa volta aqui, vamos arrumar a formação, o Punt se preocupa com eles. Vou até arrumar mais para trás aqui agora que temos ameaças monstruosas. Quando arrumar a formação a gente avança com a infantaria, por enquanto eu vou só ficar com as carruagens aqui mesmo, que eu posso ficar curando elas. Vamos lá, gente. Ok, vamos para cima aqui Desfinge, pode se jogar aqui também Cadê nosso tornado Desfinge, pode se jogar aqui Recuo aqui vocês, rapidão Tem uma essência física aqui pra essa galera aqui O senhor dele escorreu, então acho que acabou A batalha até que foi legal, me esconderam bastante nas árvores aqui Tive que dividir meu exército, mas no fim tudo certo O exército do Cedric tá bem forte, então não tenho tanta preocupação Vitória incontestável Ok, vamos pegar aqui o tesouro e negócio pra marchar Pegamos aí a coroa de Nehekara Esse capacete reja composto por diversas coroas e contagia os servos ao redor com um ímpeto inabalável, etc Armadura 3, resistência física 5%, chance de interceptar um exército usando raça subterrânea, mais 10% Habilidade passiva, coroa de Nehekara 10% de dano da arma, 8% de bônus de investida e 10% de dano perfurante para os aliados ao redor Eu esperava só uns bônus melhores aqui, no quesito armadura A esfinge de Usecpif Sei lá, Usecpi Não sei onde que eu vou colocar esfinge ainda não, mas já vou ver Talvez o menor de monstros Vou pôr mais um ponto aqui Tempestade da Caveira Pode botar investida aqui Seguimos tentando chegar aqui Aqui eu preciso ainda de mármore Impérias preciosas Mas tá difícil construir esse mármore ainda, meu querido Péras preciosas Onde que eu tenho isso aqui, né? Na olho da pantera deles E eles não constroem nenhum dos dois para me ajudar, né? Bom, vamos atacar aqui a toy da pergamina Destrói-los! Agora nós somos vizinhos dos anões Agora nós somos vizinhos dos anões Vamos colocar aqui guarnição Doida pedra mina, não dá para construir nada Violando fronteiras? Com quem? Que? Ah, tá, porque é batalha daqui Eu, hein Tá, esse exército aqui também pode começar a subir pra cá Cara com oito picos e você tá com os anões Olha só que milagre, velho Piasco negro Piasco negro é difícil você ver os anões pegar Ó, vamos subindo pra cá Tem mais skives aqui Tem mais skives aqui Para de cobrar tributo aqui por enquanto Não dá pra melhorar mais isso aqui Preciso dar de nível 4 10 turnos aqui pra poder melhorar Eu poderia construir aqui também, né? Só que está liberando nível 4 Que eu poderia colocar nível 4 agora Mas não quero gastar o... Crescimento E aqui é o Raik Hum, melhor a Koffer aqui Outro povoado litorâneo que precisa de proteção Ilha do Feiticeiro aqui também, é bom Melhor esse daqui Acho que é isso Ah, tem aqui também Bagar, né? As joias Eu estou com ele aqui Então falta o mármore mesmo Que meus queridíssimos vassalos não estão construindo Que preguiçoso Na verdade eu mandei pro Cetra que vai vir aqui em cima Mas eu não vou mandar ele não Eu vou atrás dos livros com ele Como eu disse que ia fazer Que às vezes eu esqueço Me perdoem Senão não vai aparecer a batalha final da... Pirâmide Negra de Nagashi pra gente fazer Porque eu me pergunto se vai ser do mesmo esquema da Duarca, né? Porque na Duarca Eu vou pedir paz Se vocês pagarem eu aceito Porque eu não vou atacar vocês agora mesmo Então... É... Porque na Duarca a gente teve que defender contra todos os outros reis da tumba, né? Então a gente lutou contra o Hierophant, Katep, com a Kalida E com o Cetra E agora que a gente está com o Cetra vai ser a mesma coisa? Todos os reis da tumba vão atacar a gente? Sendo que o Katep serve o Cetra, por exemplo? Então vamos ver, né? E agora? Antes de começar... Tô... 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 Tentar pegar, já que meu vassalo não tá me ajudando Já continua a missão de busca né velho Tá, então Cética você vai vir pra cá Você tem ali que pegar seus livrinhos A verdade não é seu né, é do Nagat Difícil é andar nessas montanhas aqui velho Consegui o postulgatório de pedras preciosas Essa facção é incrível Tá, ele tá vindo se matar aqui nas minas cidades que eu peguei dele Se ele não se matar em minas de pedra amarga Tranquilo, porque aqui tem guarnição O problema é se ele se matar em outras cidades né Tipo Torre da pedra mina que acabei de pegar Então acho que vou colocar aquele regime termomado aqui nesse exército aqui Só que no lugar de quem eu colocaria, porque o exército já tá bonito É porque o foco desse não é bem construto Mas tem bastante construto aqui, então isso não vai colar Já tem o da gargão e o astro gigante aqui também de importante Eu não sei O rei CTF não tem nenhum construto né Vou colocar pra ele então Tira esses arqueiros aqui Coloca a necro esfinge aqui Que ela é anti-infantaria mas... quer dizer, ela é anti-grande mas mata a infantaria que é uma beleza Vamos ficar perto aqui, que os anões vão querer atacar junto com certeza Quatro turnos pra gente pegar um exército a mais aí Tinham me perguntado como é que faz pra recrutar mais exércitos com os reis da tumba Caso a pessoa ainda não tenha entendido É pesquisando essas sabedorias de dinastias aqui Que aumenta essa capacidade de exército mais um Então enquanto você não pesquisar isso você não pode fazer mais exércitos Então pode melhorar essa aqui também Pode colocar esse daqui Nove turnos Vou fazer mais uns dois turnos nessa parte ainda . 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 Amém. 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 Averland declarou guerra nos contos vampiros. O milagre é você ver eles não estando em guerra. Talabekland foi destruída. Quem que tá destruindo o Império, velho? Norska? Ou os Homensfera? Porque não tem invasão de Homensfera, então... Pode ser os Norska. Amém. Amém. Cheio de paz. Ele não tem exército pra brigar comigo, aparentemente. Ou tem? Na verdade deve ter, porque a força dele ele tá bem pequenininha na barra ali de poder, porque a gente tem 5 exército e ele deve ter 1. E nem deve tá cheio também. Ah, mas eu não acredito nisso, meus parceiros. Vocês vão fazer até a Copa de Prata voltar mesmo? Pode voltar lá e bater nela. Eu poderia voltar lá e bater nela, mas... Vou deixar pra vocês fazerem alguma coisa. Bem que eu já tô aqui, né velho? Seria menos uma dor de cabeça. Mas eles tem exército suficiente pra eu bater aqui neles. Ah, então eu vou embora, vai. Se vocês não conseguirem se virar eu volto aí depois. Mas se vocês não conseguirem também vai ser uma vergonha. Espera aí... Vou vir trazer aqui o outro exército. Secretário de Usirian. Ele é testemunha da decadência dos humanos e julga se esses são valiosos o bastante para servir ao mestre divino na desvida. Tempo de recuperação de ferimentos. Menos um imaculado mais dois. Então pode tirar esse aqui. Vou deixar só a guarnição. Coloca aqui. Aqui o exército deles. Só ratalhada. Ratalhada contra o Guerreiro Esqueleto. Bom, aqui a gente vai continuar aqui atacando os anões. Que aparentemente estão ocupados. Já que não estão nem aparecendo aqui. Bandeira dos mortos ocultos. Os encantamentos poderosos incutidos nessa bandeira atraem os mortos, atando suas almas aos restos de guerreiros mortos há muito tempo. Então eu peguei sal aqui. Não é muito interessante pra mim. Mas deixa aí. Vamos começar a tacar Barak e Varak também. Já que estamos aqui do lado. Cruzado, essa pessoa iria até os confins do mundo para satisfazer sua sede por aventuras e sua ânsia por batalhas. Esse aqui eu já li né. Aquele que projetou as complexas criptas e câmeras do reis da tumba eram talentosos demais para desfrutar de um sono eterno. Na dúvida a gente lê de novo. Tira esse daqui. Vamos botar a guarnição. O que que é isso aqui? Enterrado com todas as honras. Reduz o custo de ritual do Tahofe. Aumenta o dano de projetos do porta-alma. Redução do tempo de recarga para catapulta de crânios e porta-almas. Interessante. Coloca isso aqui. Ele tem um porta-almas do exército né. O mais conveniente possível. Dá para pegar outro? No lugar desse arqueiro aqui. Então, dois porta-almas. Doida pedra mina. Pode melhorar aqui também. É capaz de sair do sul declarar guerra na gente logo logo. E a gente encerra aí que o vídeo já tá ficando meio grande. Ah, agora gente. Esqueci de falar para vocês. Além do YouTube que eu já faço live. Eu vou fazer live também no site chamado dlive.com. É d-l-i-v-e.tv. D-live.com. Não, .com não. .tv. Então, ao mesmo tempo que eu estiver fazendo live no YouTube, eu vou estar fazendo live lá. Mas, fiquem tranquilos que eu vou sempre avisar no Discord ainda. Então, não se preocupe. Para quem gosta de assistir pelo YouTube, eu vou continuar fazendo live aqui. Só que ao mesmo tempo eu vou estar fazendo live nesse outro site. Vai ficar meio loucura para ler os dois chats ao mesmo tempo, né? Porque o negócio que eu uso aqui para ver o chat das múltiplas strings que eu estou fazendo ainda não funciona para aquele site. Mas, é bem tranquilo. Assim como o meu canal não é muito grande, então vai dar para ler tranquilo o comentário de vocês. Porque lá eu achei uma opção bem mais rentável do que fazer live no YouTube. Então, por isso que eu vou começar a fazer live lá também. Lá, além, aqui no YouTube a gente usa o Loots, né? Para vocês darem doações aí sem gastar nada. No site lá do dlive, conforme você vai assistindo a live, você ganha uma moedinha lá pegando num baú que ele vai enchendo com o tempo. Porque eu vou explicar melhor quando eu estiver fazendo live. Aí quando eu encho esse baú, você pode clicar nele e coletar uma moedinha lá para a sua conta que você criar. Essa moedinha você pode tanto doar para o streamer que ele está fazendo live ou guardar para você. Aí você pode juntar mais e doar para o streamer, aí você que decide. Então, lá a gente tem essa opção. E no YouTube aqui a gente tem o Loots para quem não pode doar diretamente, né? Achei bem legal isso, você poder ganhar o negocinho para doar só de assistir a live. É bem bacana. A rocha foi destruída. Meu, o que está acontecendo, velho? Quem está tão forte para estar batendo todas as facções do Império? Os vampiros? Não é possível. Olha o casador mata dragões aí, putaço. Se aproximando. Eita pregola, velho. Caminhões. Teve um dia que ficou um caminhão entalado aqui na minha casa quatro horas na rua. Quando estava conseguindo subir. Vou fazer mais um turno, vai. Falei que ia acabar nesse, mas vou fazer mais um. Derrote em batalha. Derrote em batalha. Eu vou derrotar mesmo. Mas onde que ele vai se matar, velho? Ele está indo longe pra caramba. Achei que ele está com as cidades mais fracas e ele está indo para as mais fortes. A presença militar está aqui, hein? Olha só aqui, ó. Tira esse daqui por enquanto. Vamos botar uma guarção. Cética pode continuar vindo pra cá. Meus vizinhos estão gritando pra variar também. Mesmo dia comum aqui na vizinhança. Aparecimento de cara que é azul aqui. Já estamos aqui do lado. Pode colocar esse kick da movimento que a gente vai precisar. Põe muralha aqui. Tem alguém que não mexe ainda. Bom, ninguém ainda está acordado de que eu pedi, né? Eu vou até evitar avançar muito pelas montanhas depois que eu chegar ali na capital dos anões. Porque é muito ruim ficar andando nas montanhas lá, velho. É muito longe as cidades uma da outra que é para não ter caminho subterrâneo. Então isso aí eu vou deixar para os meus vassalos e eu vou para cima dos vampiros mesmo. Boa, mano! É, precisa destruir a facção, né? Precisa pilhar e ir embora. Os anões com certeza vão querer vim defender a cidade deles aqui. Belegar, inclusive, foi o primeiro a pisar aqui. Ué, tem dois Belegar? Ah, não. Ele entrou na cidade e saiu? Estou confuso. Ah, ele entrou na cidade e saiu. Achei que tinha dois Belegar. Ele falou, o quê? Aí, agora sim eles foram se matar. Bom, não é o Khazrak que está destruindo porque acho que não é na vez dele que estava sumindo a facção. Eu nem prestei atenção em qual turno que estava sumindo, que as facções estavam sendo destruídas. Então eu realmente não sei. Olha, olha. Aí sim, hein? Pena que vocês não pegaram a cidade. Agora sim, agora... Isso que é vassalos, meus amigos. Caraca, mano, que orgulho. Só vamos. Mais uma vez, eu não vou pegar a cidade deles. Eu falei, o que eles conseguirem pegar aqui em cima é deles. Eu não vou mexer em nada. Se eles perderem a cidade, eles querem recuperar. Força para isso eles têm. Eu vou seguir meu caminho aqui, atacando as facções, pegando as cidades que eu quero. Agora o resto é deles, é só pegar. Então o casador, não sei onde ele bem está indo. Por que ele não está indo com essa facção de ordem aí? Por que ele não está indo com essa facção de ordem aí? Por um pouco, eu entendo, olha. É melhor não sentir que ele tenha. Estou indo com essa facção de ordem. Mas eu vou pegar essa facção de ordem. A gente está indo com isso aqui. A gente está indo com essa facção de ordem. O que é que ele está indo com você? Até o próximo vídeo, eu vou ver aqui. Ok. Partilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Cédrica e tchau.